Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um programa da EducaPlay, Clinicando. Hoje com o tema, granuloma iogênico. Pois é pessoal, nesse vídeo a gente vai abordar um outro processo proliferativo não-neoplásico chamado de granuloma iogênico. Lembrando que para conhecer uma doença, seria necessário quatro itens para você ficar a par. Primeiro, a etiologia da doença. Segundo, características clínicas. Terceiro, como se faz o diagnóstico. E quarto, qual é o tratamento. No caso do granuloma iogênico, ele é um processo proliferativo não-neoplásico, ou seja, não é um tumor nem benigno nem maligno. Ele é só uma resposta irritativa frente a um trauma de baixa intensidade e longa duração. Ou seja, um trauma crônico, provocado, por exemplo, por próteses mal adaptadas, provocada também por aparelhos ortodônticos que estão machucando a mucosa, pode ser provocado também por outro tipo de acidente, uma mordiscada, uma batida de escova, uma palitada de dente que machucou. E esse granuloma iogênico, ele pode ocorrer dentro da boca, mas também na pele, fora da boca. Pode ser em pessoas que estão barbeando, machuca, forma um granuloma ali, aquela pápula avermelhada. Pode acontecer isso em unha encravada também, forma um granuloma ali, uma bolinha vermelha, bolinha entre aspas, mas é uma pápula que pode virar um nódulo avermelhado. E isso também é comum na boca. Então, o granuloma biogênico, ele é caracterizado, a etiologia dele é por um trauma crônico ou agudo. E isso que a gente tem que tentar reconhecer, que tipo de trauma está acontecendo. Muitas vezes o trauma crônico associado, além da prótese, além do aparelho ortodôntico, as pessoas têm aquele cálculo salivar, aquele tártaro, né, e bem entra a gengiva e o dente. E isso pode ser o suficiente para irritar a gengiva a tal ponto de ela começar a proliferar células e virar um granuloma biogênico ou um processo proliferativo não neoplásico. Muitas vezes, até o próprio diastema, né, pode provocar uma sucção frequente, aí seria um trauma crônico também de baixa intensidade e longa duração e provocando também um aumento de tecido da gengival, por exemplo. Então, a gente tem que ficar esperto e reconhecer os fatores etiológicos e, feito isso, a gente parte para a segunda etapa, que seria as características clínicas do granuloma biogênico, que, em geral, se apresenta através de um nódulo, um nódulo de base pediculada, avermelhado. Como vocês estão vendo aí, um nódulo, esse aqui, é muito grande. Ele chega a ter aí, ele é considerado o formato globoso, então ele chega a ter aí por volta de uns 5, 4 centímetros de diâmetro, né, localizado em gengiva, inserida, que vocês estão vendo aí. Ele é bem avermelhado, porque tem bastante componente flogístico, né, ou componente inflamatório, localizado aí por um pedículo na gengiva inserida, por incrível que pareça, indolor, né, até pelo tamanho que ele tem, né, mas incomoda o paciente para falar, para deglutir, né, para se, para articular as palavras. Ele é sintomático, portanto, aí, no caso, por isso que está desse tamanho, o paciente foi levando do jeito que deu, mas chegou um ponto que começou a ficar enviado, né. E a superfície é brilhante e textura lisa. A localização mais comum é em gengiva e fundo de sulco, ou onde a prótese machuca também, né, mas a gengiva acaba tendo uma incidência maior. Feito a característica clínica, vamos falar, então, sobre como se faz o diagnóstico. O diagnóstico, ele é clínico, ou seja, você se baseia nas informações do exame intrabucal, como também o anatomopatológico. Você acaba fazendo uma biópsia, de preferência excisional, se achar muito grande, incisional, mas o resultado anatomopatológico acaba sendo nosológico. Ele acaba conseguindo identificar o nome da doença, assim como a hiperplasia fibrosa inflamatória, que também tem um resultado anatomopatológico, nosológico, né. E esse é o diagnóstico. Então, é associar a parte clínica com o anatomopatológico, né, e o tratamento, que é o quarto item, seria a remoção cirúrgica da lesão, e, por ser um processo proliferativo não neoplásico, também tem o fator trauma envolvido, é remover a etiologia, remover o trauma em questão. Seja ele agudo ou crônico, ele tem que ser removido, se não a lesão recidiva. Tá certo? Então, isso foi um resuminho sobre granuloma piogênico. Só lembrando que, em mulheres grávidas, os hormônios que estão alterados, né, na gravidez, eles ajudam a proliferar vasos sanguíneos. Por isso que a reação da gingiva em algumas mulheres acaba sendo mais exagerada que em outras. Isso é decorrência do fator hormonal, né. Então, o granuloma piogênico, e na mulher grávida, tem gente que chama de tumor gravídico, né, só que a gente sabe que não seria um tumor verdadeiro. Então, chamam-nos de granuloma gravídico, ou gestacional. Nada mais é do que o granuloma piogênico, que no caso da mulher, ali em especial, foi desencadeado de forma um pouco mais intensa, em decorrência das alterações hormonais da gestação. Mas é a mesma doença, a mesma lesão, da mesma base que seria os processos proliferativos não neoplásticos. Portanto, o tratamento é o mesmo, é cirúrgico, mas é a emoção do trauma. Se gostou desse tema, gostou desse vídeo, compartilhe, e não perca o próximo. Até o próximo EducaPlay do programa Clinicano. Legenda Adriana Zanotto